Esta aula dá continuidade ao vídeo anterior, onde eu falo de módulos no Scratch. Portanto, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você o assista, porque você só vai conseguir compreender os conceitos que eu vou apresentar aqui, tendo assistido. E lá eu falo sobre a linguagem Scratch em vídeos anteriores, etc. Então, no vídeo anterior, a gente aprendeu como criar módulos, blocos de código reusáveis no Scratch. A gente pode criar uma vez e usar quantas vezes a gente quiser. E entre eles, um dos módulos que a gente aprendeu foi o retângulo. A gente aprendeu a criar um módulo onde você chamava o módulo retângulo e a nossa trilobita desenhava um retângulo. Mas o módulo que a gente aprendeu a fazer, eu vou mostrar ele aqui para vocês de novo. Então, eu estou aqui com o projeto aberto, para relembrar. Aqui tem o retângulo. Aqui é uma das coisas que a trilobita aprendeu. E eu posso, se quiser, eu já tinha mostrado isso para vocês, fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, se eu clicar em retângulo, ele desenha o meu retângulo. Desculpa, ele não está usando a caneta. Deixa eu fazer ele usar a caneta. E agora, quando eu pedir para ele desenhar o retângulo, ele vai desenhar aqui um retângulo. Só que o retângulo aqui é de um tamanho fixo. É sempre 150 passos. Vamos imaginar agora que o meu problema é que eu quero fazer retângulos de vários tamanhos. Eu não quero fazer de um tamanho só. Eu quero dizer para ele qual é o tamanho que eu quero. E aí entra a ideia de parâmetro. Então, a ideia agora é que eu vou definir um retângulo, cujo parâmetro, eu digo para ele, eu parametrizo o tamanho. O que vem a ser o parâmetro? Vem a ser este valor que eu informo para o módulo no momento em que eu aciono ele, dizendo, dando dados adicionais para ele. Por exemplo, qual é o tamanho do retângulo que eu quero. Então, como eu seria? Bom, se você olhar como o retângulo está agora, deixa eu ampliar aqui na lupa, deixa eu ganhar mais espaço aqui e ampliar aqui na lupa. Se você olhar como ele está agora, o número de passos é fixo. Então, eu vou pedir aqui para o scratch, clicar com o botão direito e eu digo editar. Mas isso também poderia ter sido feito no momento da criação. Aqui embaixo tem opções, está vendo? E aí eu posso colocar um parâmetro. Por exemplo, este aqui, uma entrada numérica. Então, eu adicionei, ele aparece aqui e eu vou dar um nome para essa entrada, eu vou chamar de tamanho. Este tamanho, ele aparece aqui agora, está vendo? Ele é responsável por definir quem é o tamanho do retângulo. Agora, ao invés de andar 150 passos, porque era um número fixo, eu vou andar tamanho passos, certo? Quer dizer, a depender do tamanho, eu aumento ou diminuo o meu passo. Ok? Então, ele ficou assim, ó. Ficou o módulo, tamanho. Então, por exemplo, se eu coloco 100 aqui, eu dou uma chamada de retângulo 100, porque agora você vê que na hora de chamar eu tenho que dizer qual é o tamanho que eu quero. Ele vem aqui e modifica este cara aqui para 100. Então, este cara vai virar 100 e modifica este cara aqui, move 100 passos. Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. É como se este retângulo tivesse um valor vago aqui, eu coloco 100. Ele recebe 100 aqui e na hora de mover, ele move 100 passos, tá? Vamos ver como seria isso aqui. Tá? Vamos lá. Então, vamos voltar para cá. Você está vendo agora que retângulo aqui à direita, não é? Deixa eu botar aqui no painel, que você consegue ver melhor. Retângulo agora, tem um espaço para eu colocar um valor. Por exemplo, eu posso colocar 100. Tá? Aí, você vai ver que, deixa eu mandar limpar a tela. Quando eu clicar nesse retângulo de tamanho 100, tá? Ele vai fazer um retângulo tamanho 100 aqui, certo? Muito bem. Agora, se eu colocar 200, né? Vou vir para cá agora, vou me deslocar aqui, só para você ver. Vou clicar aqui. Ele desenha um retângulo de tamanho 200. Opa, eu acho que sem querer, eu tirei uma das esperas aqui. Mas, foi até uma boa ideia, porque ele fica mais rápido, tá vendo? Aqui no retângulo, eu tirei uma das esperas, aí ele fica mais rápido. Eu acho que agora você já sabe acompanhar, né? Não teria problema. Então, você está vendo que eu usei o parâmetro, não é? Quer dizer, na hora que eu botei, por exemplo, 200, tá? É como se ele recebesse 200 aqui e movesse 200 aqui. E assim por diante. É assim que funciona o parâmetro, certo? Eu poderia fazer a mesma coisa para o triângulo, tá? Poderia fazer triângulo de vários tamanhos. Mas, vamos pegar um desafio maior que esse. Eu quero, então, agora fazer formas geométricas genéricas. Eu quero fazer um programa que desenhe qualquer forma geométrica. A gente fez isso no final da aula sobre ângulos e trilobitas, né? Você deve lembrar que o segredo é o seguinte. Toda vez que eu desenho uma forma geométrica, eu tenho que dar um ciclo de 360. Né? E, então, eu defino o número de lados. Por exemplo, se forem quatro lados, eu tenho que dar 360. A cada vez que eu gero um lado, eu tenho que andar um quarto de 360. Então, vão ser 90. Não é isso? Se eu tivesse que andar, por exemplo, 360. Vamos supor que, ao invés de quatro, seriam seis lados. Então, a cada vez eu teria que virar 60 graus. Se fossem três lados. Então, é sempre 360 dividido pelo número de lados. É quantos graus eu vou virar. Então, vamos imaginar agora que eu vou criar essa forma, certo? A primeira questão é quais são as duas coisas que eu quero entrar. Então, eu vou dizer qual é o número de lados, certo? Então, eu vou chamar de lados. É um parâmetro. Quantos lados eu tenho. Que vai ser esse número de lados aqui. E eu vou continuar tendo aquele outro parâmetro, que é o tamanho. Que é qual é o tamanho, qual é o tamanho do passo ou da passada que eu vou dar para cada lado. Então, voltando aqui agora. O espaço aqui está bem disputado. Eu vou botar uns caras aqui para baixo. Eu vou pegar essa rotina do retângulo e vou duplicar ela. Para a gente trabalhar com essa duplicata. Então, eu vou deixar ela aqui em cima, certo? Opa! Deixa eu tirar esse retângulo daqui. Então, essa rotina aqui é agora o que eu vou usar para criar minha forma genérica. Certo? Muito bem. Aí, eu vou aqui em mais blocos. Eu já tinha feito isso outra vez. Eu vou mandar criar um bloco. E eu vou chamar esse bloco de forma. É uma forma genérica, ok? E em opções, eu vou dizer que eu tenho dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o número de lados. Lembra? Quantos lados eu tenho. Muito bem. Opa! Faltou um segundo. E o segundo parâmetro é qual é o tamanho. Então, eu vou ter, esse aqui não, dois parâmetros na minha forma geométrica. Aí, ele vai, ele vai, opa, não. Ele vai me mostrar em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu encontro facilmente. Aqui está a forma. Está vendo? Defina a forma. Ele fez o meu cabeçalho. E eu vou usar esse cabeçalho aqui agora. Vou pegar esse código que eu puxei do retângulo. Quantas vezes eu vou fazer? Quatro vezes? Não. Lados vezes. Por exemplo, se eu quero quatro lados, eu faço quatro vezes. Se eu quero dez lados, eu faço dez vezes. E assim por diante. E o tamanho já está aqui, que é esse tamanho aqui. Deixa eu ter certeza de que eu estou falando do tamanho certo. Então, deixa eu pegar esse tamanho e colocar aqui. Eu vou mover tamanho passos. Certo? Beleza. Quantos graus eu viro? Depende. Lembra da conta que eu fiz? É 360. Então, eu vou acrescentar uma conta aqui. Que é uma divisão, na verdade. E se você se lembra, é sempre 360 dividido pelo número de lados. Então, aqui eu vou escrever de um lado. 360 dividido por lados. Que é o número de lados. Está vendo? Então, olhem que eu vou construindo o meu negócio. Eu construí a minha forma toda em função dos meus parâmetros. Se eu olhasse aqui agora, eu criei isso aqui. Então, ela está desse jeito. E aqui eu tenho na chamada, que dizer agora, eu vou ter dois espaços vagos. Um para dizer quantos lados e o outro para dizer o tamanho. Certo? Então, é mais ou menos o seguinte. Se eu disser que são, por exemplo, quatro lados. Eu deixei de amarelinho e verdinho para você se localizar quem é quem. E 100 passos. Certo? Então, aqui ele vai receber quatro. Ele vai repetir quatro vezes. E nessa conta ele vai fazer 360 dividido por 4. Muito bem. O 100 aqui, ele vai receber 100 aqui. Ele vai mover 100 passos a cada rodada. É isso que ele vai fazer. Então, seria isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui agora. Então, eu quero que a trilobita mova quatro passos. Certo? Então, o espaço aqui é bem difícil, né? Mas vamos fazer assim agora. Eu vou vir aqui para mais blocos. Eu vou pegar a forma. Está vendo? Que é a chamada da forma. E eu vou colocar quatro passos. Tamanho 100. Certo? Então, eu vou sempre deixar aqui em cima. Vou apagar tudo, né? E agora vamos lá. Eu vou executar. Ele está aqui no cantinho. Está vendo? Vou apagar tudo. E ele vai desenhar com quatro passos. Muito bem. Mas eu posso também colocar aqui seis passos. Tamanho 100, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Ele vai desenhar agora um hexágono. Ele faz seis passos. Está vendo? Não é divertido isso? E eu posso fazer quantos eu quiser. Por exemplo, eu posso definir que são três. Não é? E se eu fizer três, ele vai fazer o quê? Um triângulo. Certo? E o mais divertido de todos. Eu posso fazer 36. Ele vai fazer tantos lados. Eu até vou botar o tamanho 10. Para não ficar muito grande. Ele vai fazer tantos lados. Que você vai perceber que ele vai ficar parecido com um círculo. Olha só. Lá vai ele fazer 36 lados. Fica bem curioso. Está vendo? Fica parecendo... É uma figura de 36 lados. Fica quase um círculo. Dá para a gente usar como se fosse uma espécie de equivalente a um círculo. A gente vai usar isso daqui a pouco para fazer o nosso desenho da árvore. Está vendo? Ele desenhando ali. Então, ele vai fazendo a volta com uma figura de... Não é um círculo. É uma figura de 36 lados. Mas o lado é tão pequenininho que você não vê praticamente. E aí você tem a impressão que ele desenhou um círculo. Não é bacana isso? Então, como é que ele fez isso? Aqui, novamente. Eu cheguei para ele e disse assim. Olha, eu quero 36. Então, aqui ele recebeu 36. Ele repetiu 36 vezes. E dividiu o 360 por 36 aqui. E eu falei que queria com 10 passos. Então, ele recebeu 10 aqui. E cada vez que ele se moveu, ele moveu 10 passos. Foi isso que ele fez. Beleza? Vamos agora aproveitar para criar a nossa árvore. Vamos para o projeto da árvore. Aquele que a gente fez no Lego. Vamos tentar fazer aqui agora no Scratch. Ok? A nossa árvore vai ser um desenho simples assim. Um círculo verde e um tronco marrom. Como é que seria isso? É um bom exercício para ver se a gente aprendeu tudo. Certo? Eu vou botar o trilobite no lugar aqui bom de desenhar a árvore. A ideia da árvore, basicamente, é o seguinte. Vamos lá. Então, deixa eu dar uma rearrumada aqui na tela. Deixa eu tirar as coisas que não me interessam. Casas, por exemplo. Né? Então, deixa eu apagar essa casa aqui. Porque essa casa não me interessa. Isso aqui também. Eu poderia apagar. É. Eu não sei como é que eu apago a minha casa. Depois que eu defini. Tá. Eu vou apagar esse definir o retângulo aqui. Tá. Então, eu tenho a forma aqui. Certo? Esse triângulo eu não preciso mais. Na verdade, eu não preciso. Eu só preciso agora da forma. Eu vou fazer tudo em função da forma. Eu vou tirar essa casa daqui. Porque eu não vou usar mais ela. Eu só preciso da forma agora. Que vai estar aqui. Bom. O que eu quero fazer? Primeiro, eu quero começar desenhando a copa da árvore. Para isso, eu preciso de uma cor de caneta. Tá? Então, a cor da caneta. Eu tenho aqui gravado no meu... Pera aí. Não, não é isso não. Vou apagar. Eu tenho aqui anotado uma cor que dá verde. Que é a cor de número 50. Vamos botar 50. Vai dar verde. Aí eu vou mandar desenhar a copa da árvore. Como? Eu vou chamar a forma. Então, ela vai ficar meio arredondada. Então, eu vou colocar 36 lados. E tamanho 10. Aí eu vou desenhar a copa da minha árvore. Certo. Tá. Aí, depois que ele desenhou a copa da árvore. Não é? Eu posso até botar ele para desenhar aqui. Para você ter uma ideia. Tá? Vamos fazer o plano do que eu quero. Tá? Vamos fazer aqui o plano. Não é? Então, você imagina que você é a trilobita. Então, você desenhou a copa da árvore inteira. E você parou de novo aqui. Não é isso? Agora, eu tenho que virar para baixo. Eu tenho que vir para cá para desenhar o tronco, né? Então, eu virei. Eu vou ter que virar 90 graus para descer. Mas agora, eu tenho que parar de riscar. Nesse período agora, eu vou ter que parar de riscar. Então, eu vou fazer o quê? Levanta a caneta primeiro. Agora, eu vou virar 90 graus para poder descer. Não é? Que eu vou para baixo. Vira 90 graus. Tá? E eu vou me deslocar em direção para baixo, né? Ok? Eu vou fazer esse deslocamento aqui. Eu virei. Agora, eu vou me deslocar para cá. Certo? E eu calculei isso aí. Dá mais ou menos 100 passos. Certo? 100 passos. Não, 110 passos. Tá? 110 passos. Ok. Agora, eu quero desenhar o tronco. Mas, eu quero fazer o seguinte. Para desenhar o tronco, eu tenho que vir para essa ponta de cá. Eu quero vir para esse canto aqui, né? Para vir, eu vou virar para esse lado. Andar um pouquinho e desvirar. Então, na verdade, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu vou virar mais um pouco para lá, para poder andar para lá. Né? 90 graus. Eu vou dar mais 20 passos. Né? Aí, eu ando um pouco para a esquerda, né? O objetivo é andar aqui para a esquerda, né? E aí, depois, eu vou desvirar. Mas, eu vou desvirar como? Eu estou virado. Deixa eu mostrar. Na hora, eu andei para cá. Então, está virado para cá. Eu vou ter que desvirar para o lado oposto. Que é para onde eu vou desenhar o retângulo. Então, eu tenho que fazer uma volta de 180 graus agora. Aqui, virar para o lado oposto. Pronto. A tartaruga está na posição para desenhar o tronco. Aí, eu tenho que voltar a usar a caneta. Quer dizer, eu tenho que voltar a desenhar. Né? Eu vou escolher uma nova cor para a minha caneta. Certo? Que é a cor do tronco. Que eu vou dizer que é 20, por exemplo. Tá? Uma cor de tronco. E, agora, eu chamo de novo. Aí, olhem só aquela questão que a gente falou do reuso. Né? Eu vou chamar de novo o... O... É... Forma. Tá? Então, eu vou chamar de novo o forma agora. Só que é para desenhar um tronco. Então, o forma vai ter 4. Que vai ser um quadrado, o meu tronco. Tá certo? E eu vou fazer o tamanho 40, esse tronco. Certo? Pronto. Vamos ver o que acontece aqui agora. Então, note que o bacana é que eu chamei o forma duas vezes. Né? Vamos ver lá. Eu vou clicar aqui. Vamos ver se a trilobite desenha bonitinha. Tá desenhando a copa da minha árvore, de verde. Tá vendo? Como a gente tinha combinado. Certo? Não é bacana ver a trilobite andando assim, se mexendo? É muito legal. Desenhando a copa da árvore. Quando terminar a copa da árvore, ele vai descer. Né? Se virar. E desenhar um retângulo. Então, o que é que é importante, né? Por que que eu fiz esse programa? É pra você ver que eu, uma vez que eu criei o módulo forma, eu posso usar o forma quantas vezes eu quiser. Quer dizer, nesse programa, eu poderia usar o forma quantas vezes eu quisesse. Você viu aí? Para ir desenhando as coisas que eu quero, né? Então, o forma, como vocês estão vendo aqui, são duas vezes usados. Eu tenho aqui uma cópia desse programa, né? Aqui eu usei o forma a primeira vez, ele chamou aqui o forma, passando 36 e 10, tá vendo? Então, ele executa o forma e volta. E aqui eu chamei o forma uma segunda vez, agora com outro parâmetro, com 4, 40 e volta. Isso é a importância do parâmetro, porque você pode ir alterando, ajustando o módulo para como você quiser. Os parâmetros aqui foram 36 e 10 e aqui foram 4 e 40. Quer dizer, você chama o mesmo módulo, mas você vai ajustando os valores que você tem aqui, de acordo com o que você precisa. Bacana isso, né? Pois é. Meu nome é André Santanquet. Este é o endereço da minha página, para você ver mais vídeos, exemplos e outras informações que você queira. E essa é a licença de uso deste vídeo. Obrigado.